Mais um vídeo chegando, no fluxo irmão, saindo do forno pro meu batalhão, é nóis! É o Kroos! E aí galera, tudo certo? Kroos aqui pra mais um vídeo, não sei porque eu fiz esse remix, saiu bem ridículo, na minha mente parecia estar bem mais legal esse remix. Bom, galera, seguinte, corridinha marota, outra estrutura transante aí para que possamos, podemos não, para que possamos fazer mais uma corridinha transante com o batalhão, lembrando que eu estou chamando o batalhão durante a tarde, galera, mais uma vez estou me mudando, estou gravando o vídeozinho para vocês, transante, está no modo GTA, vamos me fuder, né? Vamos me fuder, sempre me foda no modo GTA, já vou entrar aqui, alguém vai me fuder, o maluque ali se fudeu, hein? O maluque ali se fufu, calma, calma, e, e, não! Me ajuda aí, ô! Ah, a galera já fez de prima, cara! Não erraram? Porra, eu errei nesse caralho aqui, ó! Pô, pra... Calma, cara! Não! Eita, funcionou ainda, deu certo! Caralho, que bagulho escroto! Eita! Mas gostei, hein? Achei like, gostei, divertido! Vamos lá, rapaziada, estrutura, só tem aquilo ali? É só um laço? Gostei, galera, gostei, like, 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 vocês estão me mandando aí várias corridinhas transeuntes, gostei, eu gosto quando é assim, estrutura pesada, estrutura like, estrutura gostosa, tudo transante, assim que é gostoso, corrida com o batalhão fica melhor ainda, bagulho doido, vamos lá, galera, fazer a voltinha aqui, ó! Não quero nem saber, vamos cair ali pra esquerda e vamos voltar, hein? Vamos voltar, repeteco maroto, repeteco monstro, repeteco gostoso, quico lindo, que gostoso, quico maravilhoso, bagulho doido! Vamos lá, não, não, ô, ô, freio, isso, garoto, ó, assim que eu gosto, assim que eu gosto, garoto, vamos, 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 ó, não pode embrasar, aqui não pode embrasar, você tem que ir com carinho, ó, com jeitinho pra não machucar, isso, agora embrasa, ó, agora embrasa, não me fode não, Rosinha, não me fode não, Rosinha, não me fode não, já tô em segundo, já tô em segundo por quê? Porque aqui é calma, tranquilidade, a rapaziada quer embrasar lá, não pode, galera, ali é com calminha pra não machucar, mas isso vocês só vão aprender depois de um tempo de experiência de vida, sacou? Pegou a menininha, não pode machucar, tá aqui com calma, devagarinho, sacou? E aqui, ó, transante, não desse jeito que eu fiz agora, porque aqui já foi burrice nubada, ó, agora já tá vindo ali embrasada, hein, vamos que vamos, provavelmente eu não tenho que fazer a volta ali de novo, pra ficar transante, pra ficar legal, no maior astral, vamos, ó, cai aqui pra direita, caidinha pra direita, bati, bati, o maninho me fodeu, bati, o maninho me fodeu, esperou, esperou, vai mano, vamos, vamos, pode ir, vai, 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 isso, garoto, não precisa esperar não, não precisa esperar não, vamos, vamos, vai, 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 pode ir, pode ir, testa de esperar não, bagulho doido, me fodeu, mas tá valendo, esse é o batalhão, tá vendo, batalhão, os caras tão diferenciados, mas é, é outra parada, o batalhão é outra parada, cara, é um bagulho surreal, ó, com calma, pra não machucar, sacaram? Essa aqui é a pegada, agora a gente vem aqui, e ó, vou até mandar, não, ia mandar uma piruleta, mas deixa no gelo, vamos que vamos, será que tem outra volta? Tô aqui em segundo, transante, primeiro foi embora, deixou poeira aqui pra todo mundo, que que é isso, hein, que que é isso, deixou poeira pra geral, ninguém tá vendo mais maluco, nem no mapa eu tô vendo, sumiu, 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 sumiu de forma transante, vamos nessa, hein, galera, vamos nessa, tô gostando muito dessa corridinha, hein, tô gostando muito, muito legal, inclusive a gente vai ter que fazer de novo, de novo, vamos ter que fazer de novo, rapaziada, vamos ter que fazer de novo, é um bagulho, tipo, simples, né, não tem muito, não tem muito segredo não, não tem muito segredo não, calma, vamos, opa, calma, isso, rodei de leve, vamos, opa, tem um maluquinho preso aqui ainda, hein, tem um maluquinho pigueso, aqui, ó, ó, vem, vem, ó, calma, não machucar, calma, isso, ó, controla, mantém, foi, que boa, e segredo, fui, oh yeah, vamos nessa, gostei, hein, galera, muito bacana, acho que agora eu vou terminar, agora eu vou terminar, ah, segundinho, segundinho tá bom, né, segundinho tá ruim, não, tá ruim, não, tá ruim, não, tá ruim, não, tá maneiro, tá maneiro, tá legal, tá gostoso, tá transante, ó, ali atrás tá o maninho de vermelho, oh yeah, e vamos finalizar, né, ou vamos fazer mais uma vez ainda, eita, calma, maninho, calma, ou será que cada volta são duas voltas, se é que vocês me entendem, porque eu coloquei três, aí eu tô fudido, vou ficar aqui até amanhã rodando, vamos lá, quatro minutos de corrida, e provavelmente vamos ter que fazer de novo, hein, é isso mesmo, ó lá, ó, vamos de novo, só que agora a gente veio por cima, eita, cuzão, que isso, malinha ali saiu do nada, vamos tentar fazer embrasado uma vez, vamos tentar fazer embraseide, vamos, ó, embraseide, sem frear, sem frear, vamos, machucando, machucando, oh, que isso, que isso, moleque, machucando mesmo, fui machucando, fui grosso, mas não recomendo, não recomendo, não recomendo mesmo, ixi, o primeiro sumiu, viado, o primeiro não quis nem conversa, falou o quê? Eu vou ficar esperando vocês? Nem fufu, vamos lá, vamos cair pra esquerda, batalhão nervoso, como sempre, representando, e o maninho que tava comigo ali me esperando, porra, como? Desculpe! Vamos, vamos, de novo, hein, pelo jeito é isso mesmo, cada volta são duas voltas, vocês entendem, né, a galera que joga a gente tá entendendo do que eu tô falando, vamos cair pra cá, ó, e de novo não, cara, na escadinha, porra, de novo não, vamos tentar embraseide de novo ou não, o que vocês acham? Vamos embraseide? Vamos embraseide? Vamos, vamos machucar, vamos machucar, vamos machucar, vamos machucar, oh, yeah, que isso, é machucando mesmo, viado, o bagulho é doido, oh, yeah, pode parar de gravar aí, meu filho, vamos parar de gravar, já peguei a thumbnail, já tá tudo certo, vamos que vamos, o show não pode parar, e é isso aí, tamo em segundinho, o primeiro, caralho, o primeiro foi embora, galera, o primeiro, porra, vazou, não quis nem conversa, que nem um bis, quis nem um bis, freio, 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 isso, garoto, tesão, gostoso, John Canabrava, e eu vou terminar, vou até pular do carro, ah, não, não posso, então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, corridinha marota, corridinha transante, batalhão nervoso, em peso, tamo junto, e fiquem calmos que o canal vai voltar como era antes, com o Facecam, com a parada toda, Verdade no Icru, é meu canal de daily vlogs e vlogs, quando você gosta de vídeo a classificada, já se inscreve lá, que só vai sair lá, hein, então é isso aí, rapaziada, até o próximo vídeo, valeu, falou, e até mais... Tchau, 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 tchau.